Fala galera ligado aqui no canal SST Online, como é que vocês estão? Eu sou o Léo, sou técnico em segurança do trabalho e esse é mais um episódio da nossa websérie Sextou com NR. Toda sexta-feira a gente tem um texto no blog www.sstonline.com.br e um vídeo no canal SST Online no YouTube falando sobre uma das nossas normas regulamentadoras. Vamos falar das 37, sempre em ordem crescente, para não virar bagunça, para não ficar zoneado e para ficar tranquilo também de acompanhar, dessa forma a gente sabe exatamente qual é o próximo episódio e quais os episódios já foram postados. Hoje é o antepenúltimo episódio, estamos já na reta final da nossa websérie, vamos falar sobre NR35. Não sai daí que eu vou falar sobre isso agora, se liga! Uma das principais causas de acidentes graves e fatais no mercado brasileiro, no setor de trabalho brasileiro, deve-se às atividades em altura, a quedas de altura. Portanto, a NR35 vem para suprir uma necessidade de normatizar essas atividades que tanto acidentam e que tanto levam trabalhadores a óbito. O princípio adotado pela norma aborda o trabalho em altura como sendo uma atividade que deve ser evitada caso haja esta possibilidade, caso haja a possibilidade de não expor o trabalhador ao trabalho em altura. Caso não haja outra possibilidade, caso o risco de queda não tenha como ser eliminado, a norma orienta a minimizar a possibilidade de queda com as orientações que ela traz ao longo do seu texto normativo. A NR35 foi publicada no ano de 2012 pela portaria 313 E no ano de 2018, ela foi classificada pela portaria 787 como sendo uma norma especial. O seu texto estabelece requisitos mínimos e as medidas de proteção que devem ser adotadas para a realização do trabalho em altura. Inclusive, a própria norma define o que é trabalho em altura. Considera-se trabalho em altura toda atividade executada acima de 2 metros do nível inferior onde haja risco de queda. Essa é a definição direta da NR35. A norma também traz algumas responsabilidades, tanto do empregador quanto dos trabalhadores. Tanto o empregador que vai expor o seu trabalhador às atividades em altura quanto dos trabalhadores que vão efetuar, executar as atividades. Com relação ao empregador, ele tem como algumas responsabilidades, por exemplo, assegurar a emissão da PT, que é a permissão de trabalho, e assegurar a suspensão das atividades em altura quando houver um risco que não foi identificado anteriormente, sem possibilidade de neutralização. Um exemplo claro é questões de tempo, ventania. Só depois que o trabalhador sobe em determinada altura é que é identificado que o vento está acima do permitido, que a atividade vai ficar perigosa de ser realizada. É uma situação que pode não ter sido prevista anteriormente, e o empregador precisa assegurar que essa atividade não vai acontecer devido a esse risco que pode trazer problemas aos trabalhadores. Esses são apenas dois exemplos de responsabilidades por parte do empregador, mas a própria NR35 traz vários itens ali, vários pontos que são responsabilidade do empregador. Com relação à responsabilidade dos trabalhadores, a norma traz aí, por exemplo, dentre outros, zelar pela própria segurança e pela segurança de outras pessoas que estejam no estabelecimento, seja realizando atividades em altura ou não. O trabalhador que executa atividade em altura precisa zelar, precisa cuidar pela segurança de outros trabalhadores. Um tema que levanta algumas dúvidas com relação à NR35 é capacitação e treinamento, e a NR traz direitinho ali o que ela orienta com relação a esse assunto. De acordo com a norma, estará capacitado para uma atividade em altura o trabalhador que tiver sido aprovado em treinamento teórico e prático, com carga horária mínima de 8 horas, e o conteúdo programático trazido pela própria norma regulamentadora. Além dessa capacitação, a NR também orienta a realização do treinamento periódico, que a gente chama de reciclagem. No caso da NR35, esse treinamento periódico deve acontecer a cada 2 anos, a gente chama de bianual, com carga horária mínima também de 8 horas. O treinamento precisa ser ministrado por profissionais com comprovada proficiência no assunto, sob a responsabilidade de profissional qualificado em segurança do trabalho. E aqui a gente já tem dois termos que também levantam algumas dúvidas. O que é a proficiência? O profissional que tenha proficiência no assunto. Proficiência nada mais é, a gente comentou sobre isso lá no episódio sobre NR33, proficiência nada mais é do que o conhecimento, tanto teórico quanto prático, para poder ministrar o treinamento. Então, o instrutor de trabalho em altura precisa ter conhecimento, precisa ter experiência, tanto na teoria quanto na prática. E o profissional qualificado em segurança do trabalho, de acordo com o manual de auxílio na interpretação e aplicação da NR35, o profissional qualificado em segurança do trabalho pode ser ou o engenheiro de segurança do trabalho ou o técnico de segurança do trabalho. Outro ponto importante da norma é a relação que ela cria entre a NR35 e o PCMSO, o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. O item 35.4.1.2 orienta o empregador a avaliar o estado de saúde dos trabalhadores que executam trabalho em altura. Essa avaliação condiz com a realização de exames específicos que podem identificar doenças que podem originar mal súbito e queda de altura. Esses exames devem ser parte integrante do PCMSO e devem também considerar as condições psicossociais do trabalhador. A aptidão para o trabalho em altura precisa ser consignada no Atestado de Saúde Ocupacional do Trabalhador, no ASO do Trabalhador. E esses exames complementares podem ser solicitados pelo médico coordenador do PCMSO. Além do seu texto normativo, a NR35 também traz dois anexos. O anexo 1 traz algumas orientações para as atividades de acesso por corda. E o anexo 2 faz uma abordagem bem completa relacionada aos sistemas de ancoragem. Além disso, a NR35 também traz um glossário, que é aquele trecho da norma onde ela traz alguns termos que são utilizados ao longo da norma. Termos como fator de queda, permissão de trabalho e suspensão inerte estão presentes no glossário. Então, sempre que você identificar um termo que não saiba muito bem do que se trata ou ao que se refere, dá um pulinho no glossário, que muito provavelmente esse termo, entre aspas, diferente, na realidade, específico sobre trabalho em altura, são muitos termos específicos utilizados nesse nicho, muito provavelmente esse termo vai estar lá no glossário para você poder identificar e dar sequência no seu entendimento sobre a norma. A NR35 talvez seja uma das normas mais consultadas da nossa legislação, visto a quantidade de trabalhadores que realizam trabalho em altura em diversos nichos, em diversos setores do mercado. Então, caso você tenha alguma dúvida relacionada à NR35, seja ela alguma coisa que a gente trouxe aqui no vídeo ou algo que está na norma, mas que não entrou nesse resumo, deixa nos comentários que a gente se vira daqui para tentar te ajudar. Enquanto isso, eu vou pensando no próximo episódio da nossa websérie, que está acabando, o próximo episódio da nossa websérie Sextou com NR. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço a todos e Sextou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho